O bispo de Alcesano, Dom Francisco de Sales, diz que as águas do Rio São Francisco devem chegar à região de Cajazeiras ainda este ano. Nós saímos em 2019 do tempo intenso de estiagem, por um plazo de 7 anos de seca na nossa região. E é claro que nós habitamos numa terra de muita resiliência. O povo aprendeu a conviver com essa realidade dura do sertão. Mas, graças a Deus, as chuvas, a partir do ano passado, 2020, começaram a se normalizar. Hoje nós temos a maioria dos nossos reservatórios maiores, estão atendendo as demandas das nossas populações. E, claro, o nosso sonho é a chegada das águas da transposição do Rio São Francisco. Um dos nossos padres, Mons. Agripino, fez uma visita agora, juntamente com os deputados, aqui da região, que são responsáveis para acompanhar a questão hídrica, tanto aqui quanto no Rio Grande do Norte. As obras da transposição, e, claro, estão aceleradas, mas ainda no ritmo lento, porque já deveriam ter sido concluídas segundo os projetos originais. Então, esperamos que, com a chegada das águas do São Francisco, a situação possa chegar àquele equilíbrio desejado. No entanto, graças a Deus, o nosso povo recupera com a chuva também a alegria de celebrar, de viver a sua vida e de poder cultivar a terra, essa terra que é fértil, mas que necessita, claro, de água, para que seja cultivado e o nosso povo possa se fixar na terra e evitar os êxodos que já são intensos ao longo da história e que sempre provocam mais pobreza para o nosso povo. Então, no horizonte, é essa grande esperança que nós almejamos alcançar em breve esse equilíbrio para favorecer também o desenvolvimento de nossas populações. Obrigado.